Graça e paz, amados irmãos, é bom novamente falar com vocês através do Pão Diário. Quero refletir um pouco sobre o Salmo 127. Diz assim o texto da Palavra do Senhor. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flecha nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles, não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. O Salmo 127 trata de família, tema que temos tratado nos últimos Pães de Alho que temos falado com vocês. Quero destacar apenas alguns aspectos desse Salmo. O primeiro deles é que o Senhor deve ser incluído no nosso relacionamento familiar. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Aliás, eu penso que toda a família deveria se iniciar com três pessoas. Marido, esposa e Deus. Pois é o Senhor quem dá estrutura, quem traz princípios, quem dá segurança, quem traz esperança, que orienta, norteia e estabelece a nossa casa. Ele é o criador da família. É Ele, portanto, que deve ser nossa referência diária na condução da nossa casa. Família se inicia com três e deve permanecer com a presença de Deus, orientando, dando segurança e pautando o nosso relacionamento familiar. O segundo aspecto que eu gostaria de destacar é que os filhos fazem parte da família como herança, como presente, como dádiva de Deus, o Criador da família. Os filhos são nossa extensão, é nossa descendência, alegria para todos os dias na nossa casa. E um terceiro aspecto que diz o texto que os filhos são como flechas da mão do guerreiro. Como pais, devemos dar direção aos nossos filhos, orientá-los, impulsioná-los, animá-los, fortalecê-los para a jornada, dando direção, princípios, paz e de sustentação para eles, para que sejam felizes, atinjam seus alvos e glorifiquem o nome do Criador da família. Um outro aspecto sobre isso é que as flechas vão além do guerreiro. Elas são projetadas e direcionadas pelo guerreiro, mas elas alcançam um alvo bem distante do guerreiro. Ou seja, os nossos filhos devem ser projetados para ir além dos nossos pais, alcançando alvos, novos, conquistas novas, glorificando o nome do Senhor sempre. Então, amados, o nosso desejo é que a nossa família seja estruturada no Senhor, o Criador dela. Que a nossa família seja direcionada e tenhamos a possibilidade de ter filhos como herança do Senhor, como presente do Senhor para enriquecer a nossa casa, alegrar o nosso coração, nos realizarmos como família, como seres humanos e glorificar o nome do Senhor. Este é o meu desejo, esta é a minha oração, por mim, pela minha família, e pela tua família neste dia. Deus abençoe as nossas famílias, seja assim, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe as nossas famílias, nós abençoe as nossas famílias, amém. Amém.